Olha, começou hoje aqui na cidade de Uberlândia a campanha de vacinação contra a influenza. Meu amigo, trazendo as informações ao vivo, Tarsius Duarte, bem no coração da cidade, vai falar sobre essa campanha, lembrando que no estado de Minas Gerais ela foi antecipada graças à disponibilidade de vacinas e as vacinas chegaram segunda e terça-feira à cidade de Uberlândia e hoje de manhã já teve gente tomando a sua dose. É isso, né, Tarsius? Teve sim, viu, Rafa? E a Secretaria Municipal de Saúde informou aí que essa campanha está começando em Uberlândia somente hoje na quarta, diferente do estado que começou na segunda, porque não houve justamente tempo hábil para distribuição de vacinas, isso segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Mas hoje começaram a vacinar as pessoas acima de 60 anos e também os trabalhadores da área da saúde. Nós conversamos com a Cláudia Oliveira, coordenadora do programa de saúde, programa de imunização aqui do município, que deu mais detalhes sobre como está acontecendo a campanha esse ano. Vamos acompanhar? A importância é que essa doença não é contra qualquer tipo de gripe, são gripes que podem levar a complicações e internação. São apenas três que nós estamos protegendo, existe milhares, mas essas três, para esses grupos prioritários, ela realmente pode causar sérias consequências como internação e até óbito. A gente recebe vacina em remessas, então nessa primeira remessa nós já estamos todas abastecidas, 74, nas UBSFs das 7h30 às 16h30, nas UBSs das 8h às 18h30 e nas UAS das 8h da manhã até as 9h da noite. Lembrando que é importantíssimo que se já tem o cartão de vacina, já leve o cartão de vacina. E aproveite, se não tomou a Covid bivalente, aproveite também receber sua vacina. É o cartão de vacina e o documento de identidade. Se não tem o cartão de vacina, o que não é bom, não é indicado, é que tenha mesmo como documento, mas se não tiver a gente providencia um na hora. Não há contraindicações e até complementando, a vacina não causa a gripe, nós estamos agora numa época de resfriados mesmo, de outros tipos de gripe, então não há contraindicação, a não ser que você esteja num período de convalescência de outra doença. Por exemplo, se você estiver com dengue, é melhor você aguardar o período de recuperação para você receber, mas contraindicação não há. Só reforçando, portanto, tem mais de 60 anos, ou é trabalhador da área de saúde? Procure uma das 74 salas de vacinação aqui em Uberlândia. Tem dúvidas sobre qual é a mais perto de você? É só entrar no site uberlandia.umg.gov.br e se informar, não é mesmo, Rafael? Exatamente, então fique atento, a campanha de vacinação também começou aqui na nossa cidade, procure, meu amigo, um ponto de vacinação mais próximo ainda da sua casa, do seu trabalho. Obrigado, Tarsis!